O professor e advogado Antônio Cláudio Portelli Silva lançou um livro sobre o direito tributário. Dezenas de juristas prestigiaram a apresentação da obra que mostra a necessidade de levar as escolas disciplina em sobre educação fiscal, a importância do tributo e os direitos do cidadão. O lançamento ocorreu no auditório da ESA, Escola Superior de Advocacia. Para toda a advocacia piauiense é sempre um grande fortuna receber valorosos juristas, em especial juristas piauiense de grande porte e grande vergadura, como o professor Antônio Cláudio. E essa congregação de valores, de conhecimento, de dedicação à docência, ele se torna mais robusta quando nós temos uma obra da magnitude, como foi feita pelo ídolo sobre estudos de direito tributário. O presidente, em exercício do TRE, desembargador James Pereira, lembrou que fez mestrado junto com o autor, Antônio Cláudio Portela. As nossas dissertações e o que nós desenvolvemos em Brasília foram exatamente o direito econômico e tributário, tanto eu como ele. E aqui ele agora é o produto exatamente desses estudos, do mestrado dele, que ele agora coloca à disposição dos estudantes e da comunidade jurídica do Piauí e do Brasil. O título é voltado sobretudo para a comunidade acadêmica, mas, como destaca o conselheiro federal da OAB Piauí, Einstein Sepúveda, a obra é importante também para os advogados, que estão em constante aprendizado. Nós, enquanto advogados, somos eternos estudantes, somos estudantes em continuação. E toda obra jurídica, toda obra daquele colega que se debruça, que estuda, que traz a cientificidade para nós, enquanto consumidores, enquanto leitores, podermos utilizar no nosso dia a dia, seja na elaboração de uma defesa técnica, seja na elaboração de uma sentença ou de um acórdão, é muito importante. A solenidade de lançamento foi prestigiada por desembargadores e advogados, que prestigiaram um momento marcante para o autor. Principalmente para os estudantes, porque ele é didático, se trata de matéria árida, muito complexa, e ele é bem explícito no trato da matéria. Eu fui já auditor fiscal federal há um tempo, conheço bem o assunto e posso avaliar o trabalho que ele escreveu. E, além do mais, tem um outro detalhe, é meu advogado de um modo geral, especialmente na área tributária. A vice-presidente da UAB Piauí destacou a satisfação da ordem por contar com mais uma obra que enriquece o trabalho dos advogados. Nós estamos muito felizes, um fruto da casa, aluno da Escola Superior da Advocacia, e que vem nos abrilhantar com essa grande obra em direito tributário, um tema de alta relevância para a sociedade, para a advocacia. O Piauí é aí sempre em cima, sempre com várias obras jurídicas, sempre com muitos artigos, e dentro da casa da advocacia. O autor da obra destaca que o direito tributário é a disciplina jurídica que deveria ocupar espaço de destaque no curso de direito. O livro é resultado da minha atuação como professor ao longo dos últimos 20 anos. Ele é voltado para o curso de direito, mas eu tive a preocupação também em mostrar a necessidade de uma educação fiscal para a sociedade como um todo. No livro eu mostro a necessidade do Estado levar para as escolas disciplinas voltadas para essa disciplina educação fiscal, para poder ensinar para os estudantes o que é o tributo, a importância do tributo e também a defesa dos direitos do cidadão. Obrigado. 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 Obrigado.